E aí galera, tudo bem com vocês? Galera, tô trazendo mais um vídeo aqui pro meu canal Olha aqui, eu tô no computador... Não, notebook Eu vou mostrar 87 carros Eu não sei quando esse vídeo vai poder durar Então galera, se vocês gostarem desse vídeo Não se esqueça de se inscrever no meu canal E compartilhar aí com vocês Com seus amigos E bora pro vídeo Esses aqui são muito lentos Eu não vou apresentar eles Porque são muito chatos Como no meu posteixo Vai ver aqui qual vai ser pro meu carro Ah, esse carro é do quinto rival Do... Não, é o... Não sei como se fala os números inteiros Mas... Aqui Do... Aqui É o número 15 da Vista Negra É do Japão E olha que da hora, não é? Próximo carrinho Deixa eu ver O 14 O rival O rival que vai... Que tem uma cadeira aqui E aí vai te dar uma... Vai... Você tem que chegar até o final da Vista Negra Desse jogo Uh... Esse aqui não... Esse aqui... Esse aqui... Não é do... Da Vista Negra Mas... Você pode estar liberando aqui no computador Bom... Bom... Se você souber como liberar todos os carros Porque eu já descobri como liberar Mas acho que no próximo vídeo Eu vou mostrar Vamos ver... Uh... Esse não Esse sim O BMW GTR O vermelho aqui Ele não... Ele não... Ele não... Não fica vendido nas rosas Porque eu acho que deve ser bem raro Esse carro O BMW Pô... Acho que não Pros testes dois não tem Só... Acho que alguns tem Olha aqui Só pro outro Não Olha o carro da Polícia Federal Olha Da O... Pra esse carro Não é? Olha Que carrão Eu mesmo comprei Mas eu mudei os pneus É muito bacana Ele pode correr muitos quilômetros por hora Bom... Não sei quantos quilômetros ele corre Porque ainda não testei ele Não Não Bom... É aquele que eu mostrei Mas... Acho que ele também deve ser raro nos jogos Ele... Ele não tá vendido Não tá nem no post-deixo Só no Sysbox Eu acho Vocês podem tá dirigindo ele No modo... Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Nesse modo aqui Eu acho que ele tá escrito Um modo de corrida Deixa eu ver o outro Ah não Pra ir pra baixo Não Isso não Onde eu tava mesmo? Ah não Esse... O Camaro SS E aí também não tá vendido nas rosas Só no PC Só no PC E no Sysbox também Ele só pode ser Dirigido no... Acho que nesse modo aqui Deixa eu ver Cadê o modo? Esse modo aqui Eu acho que é Desafio e séries Só... Vocês podem ter encontrado ele Lá no final da escorrida E nesse final Você vai tá apostando com as polícias Ai... Às vezes tu irrita Vai ver o outro Esse daqui É o... Noventa... Novecentos e onze GT2 Você pode ganhar edge Desbloqueando todas as corridas No desafio séries Descer todos Não pode deixar um só por um Se deixar só um Você não vai conseguir liberar E vocês vão tá dizendo Ei... Desafiei todos os desafios Por que esse carro não tá liberado? Não venha reclamar Tem que desafiar Todas as polícias Ah... Esse daqui vai... Pode tá... Também pode ser liberado Mas no final Pode ser desblocado Sem desbloquear Qualquer tipo de corrida Mas pode desbloquear E no final Não... 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 Esses carros aqui Também pode tá encontrando Desafio séries Esse também Esse também Esse não Os BMW não Mas o Converse sim Esse também é um tipo de carro Carro raro Igualzinho Ou outro carro Igualzinho ou outro Converse Esse... 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 Esse coberto Acho que foi adicionado Pra... Pra... Pra todo mundo Experimentar esse carrão Aqui Pode... Ops... Pode tá usando ele Quando desbloquear Todas as corridas Do... Netsho Speed No modo carreira Deixa eu ajeitar a caidinha Porque tá borradinho Eu já goto Quando eles Estou melhor Voltei galera Olha que Da hora O BMW É um tipo de BMW Igualzinho Aquele vermelho Bom Também é um tipo Carro raro Mas você vai perder No início do jogo Mas dá pra encontrar ele Quando se encerra Todo o jogo E você vai tá Desafiando a polícia E vai ter que Pular numa ponte Pra poder encerrar o jogo E o carro vai ser todo o seu Assim você pode desligar Quando você quiser Vamos pro próximo Não Isso é o mesmo Mesmo Não 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 Esses carros aqui Que tão todos pintados Vocês podem ganhar eles Nos desafios da Da lista negra Mas Tem que tentar ganhar Se você errar Só uma cartinha Você não vai Não vai ter isso não Vai ver Vai ver Tem carro aqui Olha É aqui Corverte Mais um tipo de corverte Porque não tem um R Porque não tem um R No fim Olha Não tem um R no fim Mas porque é um carro Porque é um carro bem Eu acho Uh Ah Esse aqui Você pode estar ganhando ele Liberando os códigos Bom Só ser os códigos Do Playstation Mas não no PC Vamos ver aqui Se sobrou mais um carrinho Ah Esse aqui Esse carro Aqui Você também pode estar encontrado No início do jogo Mas ele também No segundo Na lista negra Você vai ter Ema se Pegar todas as cartas Vai ver Não sei Se sobrou mais um carro Aqui Vai ver Então galera Eu acho que acabou Todos os carros Eu acho que vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Não se esquece Se inscreve no meu canal Então fui